olá, 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 how's the game, tudo bem galerinha, muito loucas, vamos dar uma corredinha né, hoje aqui, que é o dia de correr, tipo, todo dia é o dia de correr né, é o que eu faço aqui nesse canal, eu corro, então vamos correr mais um pouquinho hoje, só que hoje a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente vai, vamos encerrar mais uma temporada aqui, hoje aqui, no caso, a quarta temporada aqui da Sexy Pet Shark, vamos encerrar hoje, calma que eu tô ajeitando os generitos aqui, ó, então tá aí, a temporada já tá definida já, eu fui campeão de novo, e a Sexy Pet Shark também, e tá lá o Seninha ali, ó, P1 e P2 já garantido já no campeonato, e é isso, é só pra cumprir a tabela mesmo, pra gente dar aquela zoadinha né, e tal, aquele relax, e tal, vamos nessa aí, Se o jogo não sacanear o Sena, pode ser que o Sena até vença aqui hoje, o Sena é um aí, bem forte, deixa eu ajeitar aqui, senão o cabelo fica minha cara aí, e, então é isso, é só fazer os treininhos aqui mesmo, rapidamente, e a gente vai pra corrida que é o que interessa né, fazer aquele TV de casa do GF, o mais rápido possível, Já sabemos que não vai ter chuva em Abu Dhabi, né, porque, chover no deserto é um troço meio raro, e acontece, é muito raro, enfim, tá lá, treino, não sei o que vai pegar lá, mas tem umas coisas aqui, a Mercedes praticamente empatada com a gente, e o pior é que a gente já tá no nosso limite ali, da Sexy Pet Shark não tem mais pra onde evoluir, Então, se a Mercedes melhorar, a gente já tem que passar um perrengue na próxima temporada, vamos diminuir o que usou isso pra 50 pro treininho, e aí na corrida a gente bota eles a 85 de novo, Tem quase que 85 aqui em Abu Dhabi é muito, mas dá um 85 mesmo, se a gente ver o que quiser, ahn, pro treininho, 80, 50 tá bom, cadê as peçinhas do motão? Tá, eu vou treinar com as que estão mais usadas, o que é mais usado aqui? São as peçinhas nº1, não é isso? É, a gente vai treinar com as peçinhas 1 e correr com as peçinhas 2, tá bom, muito baco. Vamos então pra Piste, dar uns rolezitos, na verdade fazer os treininhos do jeffinho, no final de contas esse primeiro treino serve pra isso, pra gente fazer os deveres de casa do jeffinho. Eita, os FPS irem embora. Ah, agora voltaram, resolveram voltar. Só fazer essa palhaça ali, eu vou dar uma olhada interna pra ver, já aconteceu aqui, já chegam. Os FPS foram pro espaço ali, mas agora... sei lá, não havia algum processo de segundo plano aí do computador. Eles te disseram sobre as novas partes que vêm da fábrica. Bem, eles estão todos fitos e bem-vindos para ir. Espero que vocês tenham o treino. Aclimatação de pista. Ela tem a porra da temperatura do pneu que eu mais odeio. Tá, vamos fazer a aclimatação então primeiro, vamos de duro. Vamos fazer um negócio aqui. Vamos fazer um pouco de tempo debaixo da nossa peça. Vamos, vamos, vamos! A pista aqui que no joguinho ainda está com um layout antigo, né? Se eu não me estou mudando aqui, essa parte aqui que eu vou fazer uma mudança. Mas aqui no joguinho, os caras da Kojimaster falaram que não vão atualizar a pista. Vai ficar sireno. E quem não gostou, que esse rasgue todo por dentro. Valeu, Kojimaster. Valeu, Kojimaster. Enfim, né? Eu acho que as mudanças feitas aqui em Abu Dhabi vão deixar a pista mais agradável se eu lutar de correr. Mas... não sei, né? Vai variar já está evoluindo aqui uma turda de frente. Daquelas que as vezes eu tenho que reiniciar o jogo. E quando eu reinicio o jogo, eu melhora. Mas agora eu já estou na filha, mas sem minha paciência. O que eu freiei ali, não é pra fé? Estou viajando, sem lembra que eu estou na pista. Olha, essa sessão aqui também sofreu umas mudançinhas. As curvas aqui, elas são mais larguinhas e menos fechadas. Talvez dá um flow melhor pra pista. Sei lá, vamos ver. Pode funcionar ou não. Vamos descobrir esse final de semana. É só o ferguetezinho, cara. Hum, prazerinha, já foi que simbora aí. É só o ferguetezinho. Queira isso, cara. Mas em seguida só a botão lá. Queira isso, cara? É só o ferguetezinho. Vamos ver o que ele vem aqui para apição aqui. Time para enterrar eles. E aí, vamos ver aqui. Valeu. Caramba, eu não fiz farolho não. Caramba, eu vou seguir rumo ao infinito. Bom, tinha que fazer o setor 1 ali rapidinho, a gente já fez. Vamos ver agora se a gente consegue fazer o setor 3 também. Já estamos no setor 3 agora. Esse setor aqui tem que ser caprichadonis. E aí é para a dificuldade. É um setor onde eu estou muito ruim. Caramba, eu não estou nem vendo o que é que ele... Ai, eu não estou indo lá, você não sabe nem onde é que você está. Eu estou exatamente ligando aqui no meu lado. Vamos ver aqui. Caramba, que dificuldade. Não sei mais pelo que eu tenho a dificuldade. Já aprendi. Ta, eu tenho que ir recolher. Não sei não, vamos ver aqui, vai não ver ali. É o que eu tenho que ir de diminuir aqui. Eu tenho que ir para ela. Vamos ver aqui no meu lado. Eu tenho que ir para a caserta, não quero mais voar. Em pequeno rar que eu tenho que ir na sala que eu não vou pegar aqui. Isso é mas. Eu tenho que ir para a caserta e simboliza aqui não. Mas aqui é um rato. Certo, só que não falei. Não foi clean porque eu bati ali no negocinho, né? Parei. Eu não comecei a fazer essa porra de novo, cadê? Vou entrar, né? Ok, não tem problema. Ou seja, meu setor 3 foi bem mais lento do que deveria ter sido. E a volta não foi clean por causa daquele toquezinho no muro ali. Bem, a gente faz o mesmo, então tá bom. Ok, o seu objetivo é passar por tantas portas cornegas rapidamente e precisamente possível. Basta de sorte, Albert. É, vou precisar de sorte também, né? Porque... Minha habilidade eu tô devendo. É, o segundo já foi perdido, não se perdeu. Nem abri a volta, eu já tô fazendo merda. Agora sim, cara. Não consegue acertar por vão, cara. Se você quer acertar o heavy da peste seguinte, por vão, tá bom? Consegue. Meu Deus do céu, meu prazer. Não foi difícil fazer o financiador. Do que agora tá sendo? Vou ficar preso aqui fazendo salina, eternamente. Caralho! Coelho! Eu já tô com heavy dessa pista já. Já não morre a noite né? Agora tá começando a bater aquela radinha. Aquele ódiozinho. Delícia. Para, já ia sair da traseira ali pra mim. Caralho, que lindo, eu não ouvi o que? Agora é tudo verdinho, tudo roxinho, esqueci. Obviamente que não vai ficar tudo roxinho, já sei que ali no terceiro setor vai ter uma porrada de verdinho, olha que dano isso aí. Terceiro setor é nem um estresse tentando fazer tudo roxinho, porque não tem como. Eu não quero entrar, acho que um cara mais é doido ou outro, talvez conseguisse, mas eu vou dentro do roxinho no terceiro setor? Nunca, nunca serão. Terceiro setor começou, agora aqui é uma coisa melhor, já veio primeiro, olha lá, já roda, já saiu de prazer. E aí, meu caraca. O que é que pariu? Eu tô saindo de traseira direto ali pra mim. Cara de sair de traseira, tá certo. Ele faz a cozinha, sem sair de traseira. Obrigado. Olha, teve até roxinho ali pro milagre. Milagre milagroso. É tudo roxinho até agora. Milagre acontece. Mas aqui, essa parte do hotel também sempre importa. Caralho, milagre acontecendo diante dos nossos olhos. O que é o último não? Eu sabia que no último era da venha. Milagroso, esqueceram isso aqui aqui. Foi todo roxinho, olha só aqui no direito. Acho que eu saio de uma coisa aqui que eu faço assim pra ver. Ah, não encontrou o terceiro setor, tá aí de caô. Caô. O que eu tenho que fazer ali naquele terceiro setor pra conseguir aquela mesma? Foda-se, não vou nem me estressar. Depois eu faço essa mesma. Vou tentar de novo no final do termo, agora eu não vou me estressar. O terceiro setor foi todo roxo. Aí ele falou que eu não fiz o tempo ideal ali com esse setor. Tipo, como? Esse setor não foi todo roxinho? Caralho da mãe. Isso aqui também vai ser muito difícil de fazer. Vamos tentar. Vamos de duro. Mas não é, com essa porra. Vamos ter a temperatura do pneu tudo abaixo de 118 graus. E é justamente aqui no terceiro setor que eu vou passar por ele. Vamos botar as temperaturas ali pra gente ver. A temperatura do meio do pneu. Temperatura do meio de cada pneu ele tem que ficar. Não pode passar de 100 graus aqui, tudo bem? Realmente o joguinho quer concluir. Tem várias curvas aqui que não vão me permitir ficar abaixo. A primeira já foi 119. Só na primeira curva. Só na primeira curva. Como que eu sei que eu faço isso? De novo. 119, 120. Não estou conseguindo fazer a primeira curva abaixo de 118 graus. Um dragazinho. 9, 129. Agora eu fiz. Olha que porra. 10 quilômetros por hora. E é com isso. Eu tenho que ficar a volta inteira olhando para a temperatura do pneu. Para a temperatura do pneu. Para não deixar passar os 3128. Ó. Já foi 120 blocks. Ah. Não vou fazer sem merda não. Vamos se foder. GF1, esses... Cadê aqui? Ahn... Não vou fazer nada disso hoje. Onde é que eu começo aqui? Start session. Beleza. Vamos sair agora. Eu vou reiniciar o jogo pra ver se resolve a questão do FPS. E aí... Não vou fazer esses trainers do GF1 hoje não. Dane-se. Não tô aqui não. Essa pista tá muito escrotinha. Botei os AIS a 50% justamente pro treino ficar fácil e ainda assim tá impossível de fazer. Então... Vamos fechar aqui. Deixa eu fechar a... A Steam também. Vamos reiniciar a Steam. Que isso às vezes resolve esse problema do FPS. Reiniciar a porra toda. E aí... É chapinho demais, né? Mas é o que é, galera. Não tem jeito. Mas é o que é, galera. Não tem jeito. Vamos lá. Tô abrindo aqui a Steam da Mets. Aí ela tá fazendo um update aqui pra porra da Steam. Não tem jeito. Lá 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 ó... 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 Halo não se desconta. Halo Infinite... 250 reais. Agora é o preço de todos os jogos. Todos os jogos, nove, 250, 250, 250... Pô! Não. Faz pra caramba! Preciso no Brasil tá muito caro, pê. E 250 vai ficar devolvendo em cada joguinho não, cara, tá bom? Tá, voltou o joguinho, dá pra ir certinho Vamos só retornar para o treininho Olha o tiozão aí, fala tiozão, tudo bem? Tô bem, meu querido, e você? Tudo certinho? Tô reiniciando aqui o joguinho pra ver se melhora os FPS Os FPS tá meio baixo Eu tava ali me estressando nos treininhos de Abu Dhabi Já tava difícil de fazer, com os FPS cheio de caô então, não sei se não Mas eu não vou fazer esses treininhos aqui de Abu Dhabi hoje não, eu não tô afim não, muito chato Já não guarda a pista E aí os treinos aqui, porra, impossível da gente fazer Aqui é só que eu não tenho nem a opção de mudar o nível dos AIs pra esse treino Eu ia botar mais baixo ainda pro treino ficar mais fácil, mas não tem como Durante a tela de load no F1 2020 você podia acessar as opções e mudar o nível dos AIs, agora você não pode O jogo que a gente bota aqui ó O nível que você botou é o nível que vai ficar, não tem jeito Eu ia botar mais fácil pra gente conseguir fazer os programinhas, mas não vai ter como Olha o Alonso ali, falando com o amiguinho dele O Alonso tá realmente muito preocupado com aquele amiguinho que eu tô falando pra ele Deixa eu ver aqui ó Se tem como a gente Mudar alguma coisa, mas acho que não Sétimo 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 Vou me retirar da sessão Não vou fazer Não tô assim Vamos direto pra corrida, dane-se Foi muito excitante Foi muito excitante Com a performance da sessão Ah, não interessa Você não passou muito tempo praticando É, conheço a pista o carro tava maravilhoso Agradeço a sua tempo Valeu Sétimo Um beijo pra você Ai que saquinho Pra falar a verdade Ser bem honesto mesmo Não tô nem um pouco afim de correr nessa pista Eu só quero fechar a temporada Eu odeio essa pista aqui de Abu Dhab Quer dizer, eu odeio não, eu já gostei dela Mas hoje em dia eu não tenho mais paciência pra não Eu acho chata pra caramba O que eu vou fazer então? Não sei o que eu faço da minha vida Vamos botar aqui ó Simulation settings Eu vou subir e usar isso pra 85 Eu sei que vai ficar Extremamente difícil de correr aqui com eles a 85 Mas dane-se Então essa aqui provavelmente a gente não vai vencer nem nada Mas tudo bem também dane-se O campeonato já tá encerrado Eu não preciso vencer corrida Então vamos Fazer um negocinho que eu nunca faço Que é isso aqui ó Quick practice Afirmatação, vamos começar com a estratégia de correr Vou começar com a estratégia de correr Vamos começar com a estratégia de correr Vamos começar com a estratégia de correr Ótimo. O que mais que nós temos? Pode fazer essa merda aí. Isso, muito obrigado. O que mais que nós temos? 70% do certo. Pode fazer. O que mais que nós temos? Todos os objetivos. Que bacana. Olha, fizemos tudo. Mas também, em compensação, gastamos uma sessão inteira pra fazer essa merda. Falta uns 7 minutos. O que eu posso fazer aqui? Fazer essa bosta aqui. Dá tempo? Não dá tempo. Aqui dá tempo, mas a chance de sucesso é de 50% Vamos fazer, deixa eu ver. A gente está com sorte hoje. Deu sorte. Agora não tem tempo de uma porra nenhuma, então beijam aqueles. Deixa eu ver. Tá precisando de um guia pra te ajudar lá na sua fazenda? É mesmo? Então, vou te mandar um amigo que eu tenho aqui. Que eu ouvi dizer que ele é um bom fazendeiro. Um pai de Nikita Mazepin. Sabe tudo de grama, essas coisas. Que ele vive na grama aí. Ele mexe com grama, mexe com terra. Um negocinho chamado brito aí. Uma terra meio esquisita. Ele entende tudo aí desses negócios aí. O Mazepin, entendeu? Então vou mandar ele lá pra te ajudar lá. Tá bom? É baratinho, rapaz. Sai quase de graça. Vamos fazer aqui o 3 do 3 também. Quick practice. Vamos fazer qualquer um aqui. Vamos começar com a tematação de peixe. Olha lá. Pode meter Branks pra galera. Isso, excelente. Tem o próximo. Pode meter Branks. Show. Manda mais um aí pra galera. Esse aí? Pode mandar. Vambora. Sai fazendo tudo aqui, qualquer coisa. Muito bem. Quer esse aqui? Olha e vê também. Vamos lá. Excelente. O quê? 70% de chance e falhou? E eu gastei, joguei 9 minutos e meio fora. Cara, tá de caô. Tá de caô. 3 vezes, mas falei. Vai se fure. Vai se fure. Vai se fure. 25% de chance. Não foi com 70, mas com 25 que vai, né? Carai, que merda isso aqui. Olha só que boi. Ficou faltando uma coisinha ali que eu tentei 3 vezes e não fui. Carai, que estresse mesmo essa pista aqui. Puta que pariu. Ai meu Deus do céu. Isso aí só faz me odiar ainda mais Abu Dhabi. Tá, valeu Abu Dhabi. Valeu Seninha. Vários pontinhos ali pra todo mundo. Valeu. Vamos trocar a pecinha do motor e vamos pra corrida que é o que interessa, né? Chega de galhofa. Preciso trocar as pecinhas antes do Qualify, é verdade. E aí a gente só acelera o tempo ali no Qualy e vai pra corrida aqui ó. Que todo mundo quer, né? Olha lá. Esse jefinho falando ali pra caramba. Cadê a arpeça no meu motor. Vamos lá. Peça número 2. A arpeça número 1 que tá um pouquinho mais... Tão nova, mas tá um pouquinho mais gasta. A 2 tá mais zeradinha, então vamos com a 2 pra corrida. O motor ali o mais zeradinha possível. E a box que a gente tem que só trocar, então é isso mesmo. Qualify. Onde eu vou literalmente só acelerar o tempo. Não vou nem correr. E dar aquele chamado migué. Ele dá uma aérea aí de abundância pra galera. Tô achando que o FPS ainda tá baixo. Tá batendo aqui pra mim 40, 50. Normalmente bate acima de 100. Mas não sei porque tá... Bemzinho a porra do FPS aqui. Eu vou ter que reiniciar o jogo de novo e ver se resolve. Porque... Não tá legal isso não. Não tá legal isso não. Passevera aí. Vai ficar pilotando como se estivesse dando ali... Apresentação de slide, né? Não me merece. Eu já não tenho um supercomputador, mas geralmente nas corridas bate ali 70, 80, às vezes até em torno de 100 FPS. Aqui não tá batendo nem 60, que é o mínimo do mínimo do mínimo que eu gostaria de estar batendo. Atualizei a placa de vídeo hoje, por um acaso. O driver da placa de vídeo. Teoricamente tô com um driverzinho mais novo. Olha, bota no fôlego. Seria só o terceiro. Vai ser complicado essa quadrilha aí. Tá, valeu, 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 valeu. Eu vou só reiniciar o jogo lá. Agora eu vou reiniciar a Steamer não. Só o joguinho e o que Deus quiser. Deixa eu abrir aqui o negocinho da placa de vídeo, cadê? O negocinho da... Deixa eu ver o que que ele tá me dizendo aqui. Sinaliza alguma coisa não. Bora filhão. Deixa eu ver. GPU. Ele tá utilizando 100% da placa de vídeo. Pfff. Por que que não tá legal, né? O que será? Tá aí, cadê as configurações de... Performance Grade Optimal. Ele não me diz o FPS. Só um instantinho. Deixa eu abrir aqui agora o meu gerenciador de tarefas. E ver se tem alguma tarefa de segundo plano aqui que tá comendo performance do computador. Uma merda assim. A utilização de memória tá altíssima também. Por causa dos 90%. 92%, 93%. Por que, cara? Ah, cara. Isso que eu tenho... Isso que eu tenho 16 e menos de memória aqui. 16 megogigas. Nunca lembro. 16. 16 bagulho aí. Enfim. É uma bosta. Fecha isso. Fecha isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Quitar. Vamos fechar o joguinho e abrir de novo. Ver se... Melhora. Se for isso aí mesmo, é isso aí mesmo em paciência. Corrida que já é uma bela bosta vai ficar ainda pior. Porque o FPS hoje não está contribuinte. Lula é só. Obrigada. Aliás, antes da gente sair deixa eu dar uma olhada nas configurações aqui do jogo, né? Porque... Obviamente eu não mudei... Configuração nenhuma. Mas às vezes tem essas maluquices nos jogos aí. Alguns jogos, quando eles recebem atualizações, eles mudam... As suas configurações sem você nem saber que mudou. Vamos dar uma olhadinha aqui. Chegamos. Adjustment. Motion boost. Tem lá. Pior que agora eu não lembro se isso aqui tudo foi eu que coloquei ou não. Mas eu acho que sim. Eu deixei muita coisa no médio e no baixo. Justamente pra poupar ali um... Um negocinho ali. Pode ser o driver da placa? Então... Eu acabei de atualizar o driver hoje. Por isso que eu não sei se é isso não, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Video mode. Aham, aham, aham. Window é de... Deixa eu ver. Eu botei alguma limitação... Dynamic resolution. Se eu não me engano tá do jeitinho que eu tinha deixado mesmo. Ou seja, aqui não teve mudança nenhuma. Vamos, vamos só. Are you sure you want to close? Yes, yes, yes. Tá, eu só vou reiniciar o joguinho. E a gente mete branco. Eu não vou nem reiniciar o rastinho dessa vez não. E aí vamos correr do jeito que der. Porque, enfim... Eu não tô nem... Cara, hoje eu não tô afim, galera. Essa é a bem da verdade. Hoje eu não tava muito afim de correr não. Só pelo fato de ser a Budabi. Que é uma pista que eu realmente não engulo. Ah, Budabi me tira o tesão. Vamos ver. Ele não tá passando de 60... Eu aqui vejo na telinha ali quantos FPS tá dando. Ah, não tá passando de 60. Mas eu não botei limitador nenhum de FPS. Tudo bem que 60 é o máximo que o meu monitor aguenta fazer mesmo. Não tem problema. Mas eu gosto de ver quando o númerozinho passa de 60. O que significa que pelo menos o meu computador e a placa de vídeo e tudo mais... Eles estão computando o jogo acima de 60 FPS. Então... Quer dizer que a minha máquina está lidando bem com todas as informações e tal. E aí quando nem passa de 60, isso já é uma preocupação. Bateu 61 agora ali. Vou dizer que não passa de 60. Mas enfim... Normalmente durante as corridas ali mostra pra mim em torno de 80, 90. Às vezes bate 100, 100 e pouco. E hoje não tá passando de 50, 50 e pouco. Quando eu vou pra pista de 30. Então assim... É muito pouco comparado com o que geralmente dá. E eu fico sentindo aqui aquelas micro-travadinhas. São quase imperceptíveis. Mas atrapalha muito no flow da pilotagem dele. Me incomoda muito. Ela tá dando 60. Ele não tá passando de 60 de jeito nenhum. Não tá passando de 60 de jeito nenhum. Será que rolou alguma limitação que eu não me diguei? Deixa eu ver aqui na configuração da... Do negocinho da Radeon aqui rapidinho. Da placa de vídeo. No software da placa de vídeo. Eu me lembro que eu tinha feito um... E aí... Meu caralho. Deixa eu ver... Gaming Graphics Profile. Customizar. Anti-lag. Aham. Radeon Shield não. Radeon Image Avenue não. Radeon 5. Advanced. Aham. 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 O que pode ser aqui? Filtro. Anitrosópico. Zero das contas. Será que não me interessa? Cara, eu também não vejo nada diferente aqui. E não há nada aqui que esteja limitando o FS60. Eu não sei porque que só tá batendo 60 ali. Deve ser porque realmente o joguinho não tá conseguindo fazer as computações ali pra bater mais de 60. Que é uma merda. Que demonstra uma limitação da minha máquina nesse momento. Tem algum componente da minha máquina que não tá conseguindo. Então dame-se. Vamos embora. Vamos assim mesmo que não adianta se estressar. Como dizia o filósofo lá da rodoviária. O que não tem solução, o solucionário está. Não é mesmo? Filósofo de boteco. Filma dessa daí. Sei lá. Quem é que foi que falou dessa frase? Não faz a mesma ideia. Ali foi um cara pígado. Tipo, sei lá. Foi Kant. Foi Aristóteles, sei lá. E eu tô aqui falando que é filósofo de boteco. Não sei. Não sei quem falou dessa frase. É isso. O que não tem solução, o solucionário está. Então vamos embora. Jornal da Tcheca. Em 2010. Viu quatro jogadores em contente para o título. Começam nessa corrida. Com o Sebastian Vettel prevalecendo para ser o campeão de maior queijo. Está tudo certo. E tem um último teto em o ombro esperando hoje? É a Abu Dhabi Grand Prix, que tem 21 correntes aqui na Asmarine. O Seninha não fez apoio, que significa que o Senna também não deve estar com uma performance muito maravilhosa. E eu deixei os Aís a 85%, o que é muito pra essa pista pra mim. Eu deveria botar eles a 80% pra eu ser competitivo aqui. As duas Mercedes na frente, claro né, o jogo tentando dar o máximo de pontos possível pra Mercedes. Só que agora já não faz mais diferença, o campeonato já acabou, Mercedes. Já era pra vocês, tá? Um beijão queijo. É o Pedrinho. Pedrinho Glasliet. Entregou ali pro cosplay do Ricardo ali. Marigodão igualzinho, Ricardo. Bem no nariz. Enfim. Então, olha só pra cumprir a Bela Nino, entendeu? A gente consegue pelo menos um pódio. Já faria maravilhoso se eu enrolar um pódiozinho, show. As duas Mercedes na frente, o pior é que elas nem vão... Olha, tiraram o Senna do P3. O Senna fez P3 e não conseguiram dar punição pro Senna. Caralho, o joguinho realmente não quer que a gente se dê bem nessa corrida aqui. Jogaram o Senna pra 10. Vamos ver aonde que eu fui parar. Hans Latifi, Giovinazzi, Mick Schumacher. Eu não vou ganhar posição de ninguém, isso mesmo? Vê se quando eu ganho umas posições aqui, pelo menos. Olha, eu ganhei duas posições. Uau, mas Epin continua a guardar na minha frente. As duas Alpine atrás da gente. Mas Epin na minha frente, pode um negócio desse? Vamos nessa e tal. Estratégia... Padiu um milhão de parada de box ali segundo o jogo. Eu vou com um mínimo de vaselina e dane. Se faltar, faltou. Vou arriscar. Vou botar aqui pra 25. Loucura isso. Qual que é a estratégia mais rápida? Essa daqui de cima? Tá. Só que eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer uma coisa muito doida aqui. Vamos editar aqui. Passar de médio. Estica, 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 estica. Eu vou tirar essa daqui, ó. Agora eu vou me esticar aqui mais. Porra, dá pra fazer uma parada só? Porra, por que que o jogo tá me mandando fazer até 3 paradas se eu consigo completar a corrida com uma só? E alguém tá muito doido. Vamos fazer uma só. 16 mais 12 e dane. Se der, deu. Se não der, não deu. Mas é isso. Vambora. 16 voltas de amarelinho. A gente para, faz mais 12 ali de vermelhinho. Engraçado. O jogo me diz que fazer duas paradas é mais rápido. É 5 segundos mais rápido. Eu não entendo essa matemática aqui do jogo, mas... Dane. Vamos aqui só pra gente fazer uma estratégia diferentona da maioria da galera. Olha, tá batendo 55 FPS. Que bosta mesmo. A corrida é uma bosta e a gente já vai ter problema de FPS. Olha que maravilha. Sai da frente, Lundigarde. Tá me vendo aqui não? Tá cego? Ai, agora o Estrúncio veio me foder. Primeiro tem o Lundigar jogando o carro dele pra cima de mim. Depois tem o Estrúncio ali na frente que resolveu parar no meio da curva. Olha só o Lundigar. Vamos começar. Não, não, não. Não consigo nem jogar ele pra fora da pista. Isso eu consigo perder. Que quebra? Não consegue. Vamos começar de novo. O que eu tô me estressando aqui? Eu não sei. O que você acha? O joguinho quando resolve apelar é a pele dance. Eu tô começando a ficar... com mais raiva aqui desse joguinho que faz essas coisas. O joguinho tá muito apelativo assim, sabe? Por isso que eu não tenho peninha De nenhum dos AIs nesse jogo aqui Não tenho pena de nenhum dos AIs nesse jogo aqui, sinceramente Porque o jogo é muito apelativo O jogo dá para os AIs superpoderes Só para eles te ferrarem Se eu comprei ele aqui que faz pole position O jogo tira ele da pole Então, mano, eu não tenho peninha Dos AIs nesse joguinho aqui, não Vambora Sai para lá aí Já tomo uma fechada aqui, ó Pode ir para fora da pista se você quiser Mas aqui que não vai passar Pronto, eu vou te abrir uma plaquinha ali Porque eu nunca gostaria daquela plaquinha E vamos atrás dos Trunks ali Caralho, a espécie está muito baixa Está muito ruim de jogar Caralho, Stroll, porra Pronto, já fica na pista aí Caralho, Nativ! Cada hora é um aí que me foda Estão se revezando Não, a Tiff não vai me enxerrar não Agora vamos lá da laga aqui, ó Tu não vai me enxerrar de aqui Traz com você Charlinho, fica na pista aí Charlinho Ou Charlinho, assim que a gente vai brincar? Então tá bom Vem cá, Charlinho Vamos conversar Estou muito estressadinho para correr hoje Hoje eu não tenho um dia bom para correr não Mas vamos lá Agora é coisa só estresse mesmo Caralho, os CFPS não estão... Estudo, eu vou ficar correndo inteira falando isso Tá literalmente uma porra de um slideshow Ah, Charlinho, falei para você que eu me adapto a você brincar hoje, faz bem Ele tá aqui ainda, do meu lado, sai Charlinho Hum, sufoca do nada Vou ter que botar os gráficos do jogo no mínimo para conseguir jogar Será? Estou jogando com esse mesmo gráfico aqui já... Olha só isso, cara Agora eu vou ter que botar os gráficos no mínimo para conseguir jogar Essa parte aqui que os aí são bem mais rápido que eu Não consigo, cara Não consigo ter o flow da pista direita Não consigo ter a reação do volante Porque o jogo fica dando essas micro travadinhas o tempo todo Eu perco completamente a noção de velocidade do meu carro Não sei se meu carro tá rápido o suficiente para a curva ou não Ou se eu tô muito lento Sofreia demais, sofrei sério Olha lá Não consigo acertar o tempo das curvas Caralho, não tô conseguindo jogar hoje Cala minha boca Não consigo fazer uma curva É, mas aí é que tá, tijão Eu jogo com Discord aberto todo dia Eu não tô fazendo nada diferente hoje do que eu fiz nos outros dias Eu não sei por que hoje tá isso ali Entendeu? Tem nada diferente hoje que eu tô fazendo A não ser o update aí da placa de vídeo que eu fiz hoje Mas teoricamente era pra tá me dando Ou pra não ter mudado nada Porque afinal de contas é uma atualização Só falta atualização do bagulho da placa de vídeo e fodeu Me ferrou todo Não sei, pode ser, é verdade É a única coisa diferente de hoje pra todos os outros dias É essa atualização que eu fiz agora mais cedo Baixei em driverzinho no atualizado Isso aí Charlin segue drogada aqui, sufocante demais Vou tentar mergulhar pra cima do eyelet aqui Será que já tá me fugido mesmo? Vamos embora Vai pra lá, eyelet Claro que foi nice, jefeinho Aqui toda hora é nice Só que parei hoje Não consigo fazer a última curva De novo Agora eu passei do otário Não consigo ter noção exata do ponto de freada Por causa dessa corrida Desses frames caindo ali Foi, foi, foi embora Merda, caralho Ser muito estressante essa corrida aqui hoje Já é uma corrida balsa Hoje, então, nossa senhora Isso, vamos rodar em todas as curvas Não consigo completar uma volta até agora Sem flashback Na verdade, quase nenhuma curva sem flashback Eu ia terminar essa corrida aqui atrás Mas eu tinha se não fosse pelo flashback Bom, o que é que eu vou fazer? Não sei, não sei Não sei o que eu vou fazer na minha vida Mas, honestamente Deixa eu ver aqui Eu vou Só vou fechar tudo o que eu puder fechar aqui no No computador Dez Deixa eu ver se eu quero ir embora O que é isso aqui? Chatbot, não sei de quantas Ah, o chatbot Discord Discord Vamos fechar o Discord também Então, já que a gente tá fechando tudo Pô, fecha a porta Discord também Cadê a minha discord aqui? Switch Discord Pronto O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu abrir aqui agora O gerenciador de tchamraga-tchamra De tarefas aqui Vamos ver aqui Tudo quanto tá é Coisinha de segundo plano Eu vou fechar Vou fechar Dance Diz que Space Cleanup for Windows Não é agora que vai fazer isso Pode estar fazendo aí Depois você faz isso Tá vendo? Tem coisas... O Windows tá fazendo uma merda aqui em segundo plano Ui, você tá escolhendo muito ou não Olha só Microsoft Wedge Não Edge WebView Que porra é essa? Pode fechar essas porra tudo aqui Olha só Aqui ó E o merda é essa aqui do canal Ah, não Fecha Handpaste E fechou Quem não Deixa eu ver aqui uns processos muito doidos que eu fazendo aqui em segundo plano Que porra não Não sei que merda é essa Eu não tenho que fazer isso nessa hora Então, tchau a você Quem não Não tem meu vídeo Que bem Bom, acho que é isso O que dá pra fechar é isso E não Na verdade eu posso fechar O uso de memória estava em 90% e agora caiu para 84% Pode ser que ele jude, né? Deixa eu clicar aqui no negocinho para limpar a memória livre A memória de stand-by, né? Que chama? Deberar mais a memória de stand-by Mas o total de memória utilizada continua o mesmo, 84% Esperar, vamos fechar os aniversários para demonstrar E vamos voltar aqui para o joguinho Vamos ver se... Agora o FPS já está batendo 80 e pouco aqui Já não estava batendo nem 60 Mas porra Eu estava conseguindo fazer as lives numa boa com todas essas coisas abertas E agora eu não vou mais conseguir Melhorou bastante o flowzinho agora como já estava Está batendo 81 ali agora de FPS Vamos tentar ver aqui, vamos embora É, já dá para sentir uma melhora assim monstra Agora qual dessas coisas todas ali que eu fechei e que eu parei que era o que estava comendo Comendo a memória? Pelo visto foi o lance da memória Porque a memória estava ali no limite dela, em 98%, 99% Olha o Vettel está fora E agora a utilização de memória baixou com 84% É, pois é Bizarro mesmo Enfim Eu não estava tendo esses problemas aqui Estava todo dia conseguindo fazer a livezinha de boa Hoje realmente estava Triste ali Eu acho que tem a ver com aquela utilização de memória Entendeu? A memória estava sendo utilizada praticamente toda E... Sei lá, agora que baixou com 80 e pouco Agora está um flowzinho legal Eu não sei se está fazendo diferença para você que está assistindo aí Mas aqui para mim no jogo está outro jogo agora Se bem que assim Isso não quer dizer que eu vou começar a andar rápido pra caralho agora Porque eu estou ruim nessa pista aqui Os aí são fortes Mas que está mais agradável de pilotar Com certeza Está mais fácil agora de pilotar Agora eu consigo me entender bem com o carro aqui Saber onde pegar, onde acelerar e tal Antes eu não estava conseguindo nada Caralha! Só porque eu falei que me negou agora Meu carro não resolveu que vai sair de trás dele Agora foi o carro que me enlouqueceu Não tem nada a ver com o computador ou com nada Com o comportamento do carro mesmo ali Que se smoke aqui Eu não quero trabalhar não Para o carrinho Trabalha aí Nunca te pedi nada Na boate Quero chegar nesse penzinho da alegria aqui na minha frente aqui Olha a galera ali Caution Caution Olha o botinha lá na frente O botinha está muito na frente Agora eu vou cuidar para o mapa ali rapidinho, desculpa O botinha está muito na frente Abreu de todo mundo Inclusive do próprio Luizinho Segura o botinha Falei que o botinha ia ter super poderes hoje aqui O joguinho está dando super poderes para o bot A várias corridas aqui Nesse meu save aqui Desde a da Espanha Corrida da Espanha E aí quando o botas fez pull ali eu falei pronto Já vai ser mais um daqueles dias que o botas vai ter super poderes Chegamos na galerinha aqui Chegamos na festa Agora vai ficar bacana Cala a boca Jeff O combustível vai dar Confia, confia que vai dar Aquilo ali foi só um cálculo errado do joguinho O combustível vai dar e vai sobrar Pode ficar tranquilo Confia em mim Vem comigo, vem contigo É o cálculo que estava tudo errado Porque eu não fiz os treinos do Jeff Eu não fiz o treino de simulação de corrida É nesse treino que a gente faz o cálculo Olha o Sanz Entendendo o cara aqui Sai para lá Sanz Tu quer discutir comigo Sanz Pode voltar para casa chorando já Vambora Enfim Eu não fiz O jogo faz o cálculo todo errado de gasolina então Mas eu sei que dá para completar a corrida com o tanto mínimo de gasolina Então É isso que eu botei pouquinho A gente está bem abaixo da gasolina agora Mas a gente vai poupar ao longo da corrida E no final a gente vai completar de boa Será que dá para fazer a volta mais rápida nessa volta aqui agora? Acho difícil Acho que essa volta não foi tão rápida assim não Vai ser a minha melhor volta A corrida já não melhorará Vamos ver Dá o comando de voz aí para ele calar a boca É pois é Eu vou É foi a minha melhor volta mas não na rápida da corrida Então assim eu preciso dele Pelo menos nessa primeira parte da corrida Porque ele passa informações que são até importantes Mas essa do combustível realmente Não precisa ele me passar não Eu sei o que eu estou fazendo Agora de qualquer forma O Jeffinho é uma bela do massa É nossa Vamos pegar aqui ó O vacuzinho do Lenness Mas não sei se vai dar para a gente passar ele lá na freada Eu acho que não Pelo menos a gente pega uma carona com ele aqui Só para a gente não ficar tão para trás Talvez Talvez na freada lá da cilinda Para a próxima chiquenzinha Ele vai ali para a gente atacar o Lander Ele vai aqui ó Para atacar o Senna Mas o motivo é eu passar o Lander não Senão ele atacou o Seninha Vamos arriscar aqui ó Vou gastar meu verdinho aqui todo Ou quase todo Eu vou por aqui Lander Mentira eu vou por aqui ó Te enganei cara Ele achou que eu ia de um lado para o outro Ó A porrada de areia aqui na frente Vamos Seninha Passa essa galera aí Seninha Vambora Seninha Eu vou passar vocês tudo hein Senão os caras lá na frente vão embora Seninha Olha o maluco fazendo curva lá da Lander na frente ali ó O Checo e quem é que está ali? O Checo e o Tio subiu Olha lá da Lander aqui ó Na seção do hotel aqui Vai dar certo isso? Não vai dar certo Olha o Lander nós aqui também Que ele não sei Olha o Lander nós aqui Pode voltar Pode voltar Lander nós Está muito pesadinho É eu vou ter que dar um jeito de passar o Senna aqui Essa galera aqui Senão eu vou ficar preso aqui atrás desse povinho E a galera lá da frente vai-se embora E eu não vou pegar nada Carada o joguinho Enfim Vamos dar aqui de novo Dois últimos tempos Se tiver um jeito de me livrar dessa galerinha aqui ó Desse trenzinho da alegria aqui Seninha Desculpa Mas eu não vou poder ficar pra gente brincar agora não Não vou por dentro de você Tá bom Seninha? Desculpa mesmo Seninha Nada Nada pessoal Tá bom? Vem comigo no contigo Se você quiser Seninha Senão você fica aí chorando Só com escolha Vamos pegar o Maquisinho de porrada aqui de novo O Maquisinho vem cá Iiiiih Foi-se embora minha traseira Minha traseira deu tchau Por favor Amanhã eu volto Vamos passar o Senna de novo Só porque Foi bacana Caralho Fudeu Não deu certo Achei que ia dar ruim Não deu certo Agora Achei que ia dar ruim Mas deu bom Achei que ia dar ruim Olha o Maquisinho aqui Não tem nada Maquisinho Eu só quero conversar Maquisinho Mentira Eu vou te passar A gente deixa na testa Maquisinho É isso que eu vou fazer Caralho Maquisinho Caralho Caralho Agora na vida real Safada Caralho 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 E eu vou dizer Se elabrar O Luizinho apertou o ritmo pra cima do Bottas Porque o Bottas tinha aberto mais com relação ao Luiz Hamilton Agora o Luiz Hamilton diminuiu um pouco a diferença O Luizinho deu uma apertada no ritmo E foi lá cobrar o Bottas Tanto que o Luizinho conseguiu fugir dessa galera toda aqui E chegou lá um pouco mais perto do Bottas Tsunami Vem comigo, vem contigo Tsunami Eu vou esperar lá até o retão Só vou poder pegar o DRS do Tsunoda Até poderia arriscar mergulhar acima dele aqui agora Nessa Shikane aqui, mas loucuras Não tem pra quê Vou esperar aqui pra gente pegar o DRS ali na reta E aí ultrapassar o Tsunoda com tranquilidade E com uma velocidade extra, né, também Se bem que eu não sei Olha só como ele dá uma estilingada aqui, mano Tá bom Eu posso esperar a outra reta pra pegar dois DRS de você Ao invés de pegar um só, eu pego dois Mas eu não vou esperar não Vou te passar aqui agora Ué Só pra você deixar de ser um pela saca Olha ele aqui Caraca, vai me fazer perder tempo mesmo, senhor? Já me fodeu tudo É melhor esperar atrás dele, sabe? Essa que é a grande verdade Eu vou perder mais tempo fazendo aquele lado a lado com ele Do que esperar aqui atrás dele E pegar o DRS dele uma segunda vez Eu vou perder tempo de uma forma ou de outra Então vamos onde a gente perde menos tempo No caso seria fazendo isso aqui Agora aqui eu passo ele com mais tranquilidade E acabou a brincadeira com o Tsunoda Eu vou por dentro, não Eu vou por dentro, senhor Mas antes de querer agir por dentro Que eu vou mais por dentro que você Eu vou por cima de você Que vai crescer Agora eu vou por cima de você Bom trabalho Vamos embora Agora é tentar abrir desse povo E tentar diminuir aquela diferença Para as mercê Vai ser muito difícil Mas vamos tentar Ali a gasolina Como já está ficando tranquila Eu estava com menos duas voltas de gasolina Agora estou com 1.8 Até o final da corrida a gente zera aquilo ali A gasolina vai voltar a ficar no verde Até o final da corrida ela fica no verde de novo Tá tranquilo Como disse Está tudo calculado Olha os carimbos para o Boxer O Tsunami foi para o Boxer Feidou, feidou para mim Tem uma Mercedes no Boxer também É o Luizinho Luizinho tentando Caramba, pode ser de repente a freta Luizinho tentando o Undercut ali para cima do Bottas Não duvido nada se o Luizinho voltar na frente do Bottas A Mercedes mandou inverter ali a posição dos dois Falou Botinha Eu sei que você vai ver o tipo de poder Mas Dá a posição para o Luizinho Caralho, joguinho Está foda Meu carro perdendo o traseiro toda hora Por que eu não passei o oitava marcha? Cala a boca, Jack Toda hora tu quer falar alguma merda Eu aperto o botãozinho do flashback E já vem o barulhinho do rádio do Jack Cala a boca, Jack Eu cheguei com a porra do dedo naquele botão do rádio ali Doido para falar comigo toda hora Só tem isso para ficar Não quero o jeito que eu gosto, Jack Só para me dar informação relevante Se você vai abrir a boca para falar merda Eu não quero ser doido, Jack Guarda para você que é meu amor Que volta é essa? Volta oito, pai Eu vou ficar mais oito Volta com esse pneu É aí que eu não sei se eu vou melhor bem Entendeu? Luizinho está trocando de pneu Ele vai voltar Ele vai fazer uma parada mais que eu Vai, mas ele vai andar bem mais rápido que eu Nas próximas oito voltas Isso que é o problema E aí quando finalmente eu fizer a minha parada Será que eu vou manter a minha posição? Eu não sei Eu acho que sim Olhando no mapinha ali Vendo onde ele voltou Eu acho que dá para eu me manter na frente dele Nas próximas oito voltas Mas não tem muita garantia não Eu espero que o mesmo aconteça com o Bottas O Bottas parando Eu preciso me manter na frente deles Até a minha parada Se eu fizer isso, é tranquilo Porque quando eu parar Eles vão ter que parar de novo também E aí se eu fizer a minha parada Já à frente deles Eu consigo depois segurar até o final Andar na frente deles até o final da corrida O que não pode acontecer é eles me passarem Eles fizeram uma parada mais que eu e me passarem Isso aqui não pode acontecer O Bottas foi para o Bottas Então agora é passar ele E abrir o máximo que a gente puder Ah, vem a porra do Jack Que ele é metido na minha estratégia Não Jack Não quero a sua estratégia Ai, que pista estressante Olha a boca já é Não quero saber As suas estratégias É de Orcas Keep current Confirma Eu disse keep current Ele foi no Change Strategy Caralho, que jogo escroto Por isso que eu prefiro às vezes Clicar do que falar, entendeu? Só que porra, não dá pra clicar em porra nenhuma aqui agora No meio dessas turmas aqui Não devem clicar em emenda nenhuma Por isso que eu fui falar Caralho, ele foi no Confirme Change de novo Caralho, sacanagem Agora eu cliquei justamente pra garantir O Jeff tá me forçando a mudar a estratégia É isso mesmo? Ó, agora eu mantive ali Pronto, desculpa Pronto, eu vou mudar por mim, Jeff Cala tua boca Ele vai falar comigo de novo de estratégia Porque ele não se aguenta Mesmo eu já tendo dado uma resposta pra ele Daqui a algumas horas Ele vai vir de novo Com facinho de estratégia Até postar conta Ele não se aguenta, Jeff Ele fica ali com o dedinho no botão Ele até aqui quer falar Que é encheu o saco Porra, chefe do caralho Quem tá atrás de mim? Pedrinho ou é hit? A galerinha que largou de médio Assim como eu Ainda não fez a sua parada Caralho, meu carro Não frena Deixa eu fazer uma volta Assim, usar o flashback, por favor Obrigado Uma volta onde o carro Me obedeça Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Não consigo jogar o jogo Parece que eu comecei a jogar ontem Não sei jogar esse jogo Pronto Sou um mundo bizarço Não que eu seja bom pra caralho Não sou uma porra Eu não comecei ontem da caralho Vou ligar as ajudas todas É igual botar rodinha de volta na bicicleta É isso que eu vou fazer Botar as rodinhas na bicicleta Pra poder jogar Esse é aquele Moisés Que foi lá no Que topa tudo pro dinheiro Não consegue, não consegue Procura esse vídeo no YouTube O cara é muito engraçado Tá vindo, meu Deus do céu Não, o José não consigo Essa sessão é muito chata Tomara que fique melhor na vida real Essa sessão aqui Eles alargaram a pista Ali naquela sessão toda do hotel Ali E deixaram as curvas um pouquinho mais abertas As curvas não tão agudas assim Digamos, né Pra ver se dá um flow melhor pra pista e tal Tomara que aquela sessão ali É desagradabilíssima A vez que tem um flowzinho melhorzinho Ela fica mais agradável Até que teoricamente também Vai facilitar mais disputas e tal Porque como ela é uma sessão muito travada É uma sessão onde Tem muita aceleração e frenagem Frenagem e aceleração no carro E aí acaba mexendo muito mais distância De um carro pro outro Até quando os carros chegam numa sessão Onde eles poderiam estar brigando Eles não conseguem brigar Porque aquela sessão ali Destrói, né A disputa Enfim Pelo menos foi a explicação que os caras deram Pra mexer naquela sessão ali Vamos ver Tem uma mudança nessa sessão aqui também Estirar essas chiquenes todas aqui Botar uma curva só O curvão só que vem parar Exatamente aqui Quebra Ai, foi Meu Deus Olha, já ia sair do prazer de novo No local Eu acabei de fazer uma volta sem flashback, é isso mesmo? Não reparei? Eu fiz essa volta sem flashback? Olha o Luizinho fazendo joga mais Normal, eles vão fazer a parada dele Voltou com o pneu mais fresquinho, rapidinho e tal Normal Não vamos desesperar Isso aí tudo é normal de acontecer Os outros caras também, mesma coisa Tudo isso aí normal A única coisa que não pode acontecer É esses caras me passarem Eles vão ter que parar de novo Então eu tenho que parar ainda E eles também Então não tem problema nenhum A única coisa que não pode acontecer Como eu disse É eles me passarem A gente tem oito segundos, por exemplo Tá tranquilo Eu preciso manter esses oito segundos Até a minha parada nos boxes Quer dizer, não os oito segundos Eu preciso manter a frente dele Pode ser Um segundo, não interessa Mas eu tenho que estar na frente dele Na hora que eu quiser minha parada Na volta dezesseis Ou seja, daqui a cinco voltas Se eu conseguir parar Estando na frente dele Tá tranquilo Eu vou voltar na frente dele Depois das nossas paradas de boxes E aí vai ser mais uma questão De defender minha posição Até o final da corrida Não vai ser fácil Porque ele vai se focar muito Mas é possível de fazer Eu só não posso realmente Perder a liderança Essa é a maneira que eu tenho De fazer a minha estratégia De uma paradinha Só funcionar Pra cima dos caras Que estão indo pra duas Ah não Tá flashback Não tem jeito Eu não quero ir lá fora Não quero muita coisa Não quero ficar abusando Os limites da pista não Eu odeio ter que tirar o pé Nessa curva aqui É uma curva que Legal e o ideal É você fazer de pé embaixo Mas se eu não tiro o pé ali Eu penso em trazer Ah, tem que dar uma aliviadinha No pedalo Naquele curva Vamos pra direita No caso a curva três Sete ponto cinco A diferença Com o Luizinho caindo Normal Vai cair mesmo Não tem problema Como eu disse Desde que na volta dezesseis Eu pare a frente dele Ah, tranquilo Se eu conseguir esticar Até a volta dezessete Melhor ainda Porque assim Eu não vou passar Tanto perrengue Depois que eu botar O meu vermelhinho Eu acho que vai ser Muito difícil Segurar até dezessete Provavelmente eu vou ter Que parar na dezesseis Até porque pode ser Que ele pare Antes da dezesseis Pode ser que ele pare Na quinze Pode ser que ele pare Na própria dezesseis Aí você Caralho Para de sair traseira Se eu parar na dezesseis Eu posso tomar O undercut dele Dependendo De quão perto Ele vai estar de mim Lá Na volta de dezesseis Se ele estiver Muito próximo de mim Talvez seja ruim Segurar uma volta Mais na pista Seria bom Para o meu próximo Próximo stint Ao invés de doze Volta de massivo Eu vou fazer Só um onge De massivo Massivo Ia chegar mais inteiro No final da corrida Por isso que O ideal seria assim Eu segurar Até a volta dezessete Fazendo a parada Mas como eu disse Se o Luigi estiver Muito próximo de mim Eu não posso Ficar na pista Muito mais tempo Senão eu tomo O undercut dele Mas se eu tomar Um undercut É um abraço Tem que tirar o pé Eu não estou fazendo De pé embaixo Dessa coisa Eu tenho o pé quase todo Ele é 98% De pedágio Não é 100% O ideal é fazer Fazer tranquilo Mas nesse momento Eu não estou sentindo Confiência no caso Eu não estou fazendo Não A gasolina Já está Com menos de uma volta A menos A diferença É 6.5 Está caindo em torno De um segundo Por volta Se for isso mesmo Está até Pô Caralho Aperta para descer As marchas Aqui Não desce as marchas Vamos ver o que dá Que volta é essa? Volta 13 Se continuar perdendo Um segundo por volta Está bom Acho que vai dar Até para a gente Parar na 17.5 Fica meio arriscado Meio no limite Mas está 2D Um segundo por volta E aí, esses são os in-sharkes. Calma, meu carrinho. É um gênio dessa estratégia, viu? Sim, senhor. É nóis, Jafim. Esse é um gênio dessa estratégia, Jafim. Embora eu tenha feito a estratégia não, você... Mas você é um gênio, Jafim. Você é um gênio por seguir a minha estratégia, Jafim. Não quando você tentar mudar a minha estratégia, Jafim. Aí você não é um gênio. Você é um... Vamos lá, diferença. 5.7. Se manteve. Nessa volta, o Luizinho não chegou em nada da gente. Excelente. A gente estava perdendo 1 segundo por volta. Nessa volta, a gente chegou na mesma. Então, tá bom. Incrivelmente, acho que o Luizinho teve algum problema ali. É uma merda. Aliás, eu falei que o Luizinho ia fazer um alerta pra cima do Bottas, né? Não deu outro. Era o Bottas que estava liderando quilômetros à frente do Luizinho. Agora o Luizinho já meteu 2 segundos no Bottas ali. Ah, Mercedes. Não brinca serviço, né? O Bottas, a alegria do Bottas durou por... Aquele que... Iniciou o grande treme ali com o Superfoder. Agora acabou o Superfoder dele. Passou por Hamilton. E alguém transferiu o Superfoder. Falou, não dá o Superfoder por Hamilton. Tira do Bottas. Tira do Bottas e dá problema. O Bottas está com um pouco. É o Bottas, né? Coitado. O Bottas só faz o Superfoder. Vamos que vamos. Vamos, carrinho. Coopera comigo, carrinho. Vamos. Ajuda que eu te ajudo. Ai, carrinho ruim de jogo. Você roda preso assim no inferno, carrinho de porra. Eita. Nem cortei caminho pra caralho ali. Foi a impressão de vocês, tá? Alguém mexeu na linha da pista e parece que eu cortei caminho. Mas eu juro que não cortei, não. Foda. Eu já bebi o foda. Hum... Qual a distância por 5.0? Tirou meio segundo nessa última volta. Tá bom. Pra quem tava tirando um segundo por volta... Tirou meio. Só tá muito bom. Eu vou esticar até a 17. Tá mantendo uma distância que segura pro Luzinho. Mesmo que ele tente fazer um undercut, eu acho que eu consigo ficar uma volta mais na pista sem perder a posição. Vou perder tempo com relação a ele, ficando uma volta mais construtiva. Mas eu não perco a posição. E aí, em compensação, eu vou ter meu pneu mais inteirinho no final do próximo extint. Não vou chegar nas últimas rodas passando um perrengue tão monstroso assim, eu acho. Não sei. Esse, na verdade, é o único benefício aqui que eu vejo de ficar uma volta mais na pista. É diminuir o prejuízo que eu vou tomar no final do próximo extint. Ou seja, no finalzinho da corrida. Nas últimas rodas. Ainda sem nada, é garantido. Tudo é um risco. E é o famoso cobertor curto. Você puxa pra cima, sobre a cabeça e os pés por fora. Puxa pra baixo, sobre a cabeça e os pés por fora. Puxa pra baixo, sobre a cabeça e os pés por fora. Na verdade, não. Já tem que ficar mais uma volta por fora, tá? Atualiza aí o seu... Aperta aqui o 5 aí, já tem. Atualiza o seu navegador. Tá por fora, já tem que saber de nada. Até agora eles não pararam. Ou seja, eles devem parar ou nessa volta ou na outra. Que é bom. Significa que eles não devem conseguir, não devem fazer um undercut em mim. A não ser que eles parem nessa volta. Já estamos aí apenas com meia volta a menos de combustível. Ou seja, a gente vai recuperar o combustível tranquilo aí pra ir atrapalhando a corrida. O combustível não vai ser um problema. A gente vai terminar a corrida no verdinho ali, de combustível, tranquilamente. Ah, o carro não quer frear de jeito nenhum. Usei o flashback ali pra corrigir a freagem e ajudar a ver o carro. Ou seja, você tem que frear bem mais cedo do que normalmente você freia. Só que aí você perde tempo pra caralho. Então... É isso, né? Já não tem mundo de onde tirar ali. Anoitecendo em Abu Dhabidubidubis. A noite cai no deserto. As luzes do outro agora começam a ficar ali mais chamativas. Segura! Segura! Que nada do caralho. E até agora eu vou ter que recomeçar de um ponto ao nível aqui daqui daqui. Vamos ver se aqui não foi. Não dá. Vamos cortar aqui o caminhozinho. Não tem coisa. Eu perdi o flow completo aqui da parada. Vamos dar um jeito aqui. Eita! Eu já perdi tempo pra caralho do mesmo jeito nessa sessão aqui. Não tem jeito. E usar o flashback pra corrigir uma situação. É pena mesmo. Mais uma voltinha, como a gente falou. Vamos ficar fora mais uma. O Jeff vai ficar doido. O Jeff não vai gringando mais não. Mas ele não ia nessa volta. Eu ia. No verbo eu não fui. O Jeff tem toma de dois. Olha, a Mercedes não fez o undercut. Isso é ótimo. Então eu vou parar agora. Se eles pararem juntos, eles já não tem como fazer undercut nenhum. Se eles pararem depois, então melhor ainda. Porque quem tá fazendo undercut sou eu. Mas enfim, eu paro nessa volta agora e a Mercedes para quando eles quiser. Eu não tô nem aí. Eu sei que eles vão parar mais uma vez. Então tá tranquilo. Vamos chamar o boxinho aqui agora. Box this left. Pinting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Você é um gênio, Jeff. Vem. 4 segundos, please. Tá tranquilo, então. Freia carro do caralho. Caralho, não freia. Depois fica querendo passar por cima das 2 ebrinhas. Porra. O carro não quer fazer porra não. O carro não quer assunto. O carro não quer assunto. Vamos dar na moral. Se é bom, não quer não. Abre o outro, o carro não quer passar por cima da parede. Você pode fazer porra não, mas o carro não quer passar por cima da parede. O carro não quer passar por cima. Aqui é o terceiro setor que é o pior do universo. Quando os aí, eles são muito mais forte que ele. A gente tá fazendo até que redondinho esse setor aqui, só que os aís ainda conseguem andar na área aqui. Então não é só pilotar bonitinho, é só pilotar rápido, que isso eu não consigo. Pilotar bonitinho de vez em quando eu não acerto. Mas pilotar rápido é que é o problema real da palavra. Bora, leva aí pra mim, agora eu preciso descansar não na minha perna. Vamos ver a Mercedes. Uma das Mercedes veio comigo, o Luizinho veio comigo, pra não tomar o Undercut. Já o Botinha vai tomar o segundo Undercut da corrida dele. Tomou do Luizinho, vai tomar o outro meu agora. Só que assim, não chega a ser um Undercut porque eu já tô na frente dele, né? Seria um Undercut se eu tivesse atrás e eu ganhasse a posição dele pelo fato de ter parado nos blocos antes dele. Aí é que é um Undercut clássico mesmo. Mas de qualquer forma o Botinha vai ficar uma volta mais na pista, pra eles provavelmente vai ser um prejuízo. Mas vambora. Agora é a hora de fazer a volta mais rápida e garantir essa vitória aqui. Eu preciso abrir do Luizinho o máximo que eu preciso agora. Porque eu sei que nas golpes finais o meu pneu vai estar em frangalhos, o dele vai estar mais inteiro que o meu e ele vai começar a ganhar tempo em cima de mim de novo. Nesse momento a gente tem 3.6 do Luizinho. Ou seja, menos do que a gente tinha antes. A Mercedes fez uma parada de boxe melhor que a nossa ali. Eu preciso tirar 4 décimos da gente só na parada de boxe. Então mais um motivo pra eu tentar andar melhor que ele na pista agora. Sendo que eu que estou de vermelho e ele está de amarelo. Teoricamente eu deveria andar melhor. Só que nessa pista aqui, como eu já conheço os aís aqui, eu sei que os aís vão andar pra caralho. Mesmo ele é amarelinho. Os aís andam tão rápido quanto eu de vermelho. Isso é uma coisa que me dá muita raiva nessa pista. Esse caralho do caralho que os aís fazem aqui nessa pista. Não lembro. O Pedrinho e o Bottas estão ali a frente. Eles tem que parar mais uma vez. O Bottas eu sei que vai parar porque esse pneu do Bottas não vai até o final. E o Pedrinho tem que parar porque o Pedrinho usou neve nos dois instintos. O Pedrinho tem que botar um macio ou um duo. Não tem jeito. Não precisa parar pra usar um composto diferente. Senão ele vai tomar um Dekty. Pra ser desqualificado. Enfim, os dois tem que parar. E a gente vai recuperar a liderança. Agora, por exemplo, o Bottas já tá parando. O Pedrinho seguiu mais uma voltinha. Como eu disse, o Pedrinho vai parar de novo também. Então não tem problema nenhum. Vamos tentar fazer a volta mais rápida nessa voltinha aqui. Aqui é difícil fazer a volta mais rápida porque os aís são muito rápidos também. Então aqui volta e meia eles tiram a volta mais rápida de mim na última volta. Mas vamos tentar. 3.6 segundos. 3.6 segundos. O Luizinho tá vindo no mesmo ritmo que eu. Sendo que eu tô fazendo volta roxinha. O Luizinho também. E o outro de vermelho ele tá de amarelo. Mas ele consegue nadar no mesmo ritmo que eu. É muito irritante essa corrida aqui da Bugatti. Os aís aqui são muito chitados. E o que eles tão 85% hein. Imagina aí se eu botasse os caras mais altos. Se eu fosse bom pra caralho e botasse os aís a 90% ou 100%. Minha mídia é a cor da bola como dizem hein. Um jargão das peladas. Olha lá. Não consigo fazer o setor roxinho aqui. Aqui no terceiro setor então não vai ser roxinho mesmo. Aqui aquele setor no Luizais tem super poderes e eu não sou bom nesse setor. Se bobear eu nem vou conseguir fazer a volta na rádio. Ou talvez eu faça agora pra mais uma vez perder ela na última volta da corrida. Como já me aconteceu várias vezes aqui. Se não for na última vai ser antes. Mas vai ser muito difícil ficar com a volta na rádio aqui em Bugatti. Eu vou tentar. É óbvio que eu não estou tentando nesse exato momento. Mas eu não sei não. Tô meio pessimista. Tomara que eu esteja errado. Vamos ver. Fizemos uma amarrada. Vamos ter quase cinco. A questão é. Será que a gente vai manter isso aí até o final? Olha o Mazepin saindo do Box aqui agora. Embaixo de mim. Sai Mazepin. Pode ficando aí quietinho. Segura o Luizinho lá em Mazepin. O Pedrinho Glass League até agora nada de parar. Eu sei que ele vai parar. Então só por isso que eu estou tranquilo. Mas até agora ele não quer saber de parada não. Vamos ver. Vamos ver. Essa volta aqui já não vai dar para melhorar meu tempo. Essa volta já está uma merda. Quem está aqui atrás? Ainda mais eu tenho ele né. Luizinho 3.3. O Luizinho já está tirando tempo da gente. Vixe. Absurdo isso. Se eu pegar o Luizinho já vai roubar minha volta mais rápida. Nessa volta agora. O Luizinho está de amarelo andando mais rápido aqui. O pneu dele vai estar em peraço até o final da corrida. O meu já vai estar uma merda. Daqui a duas voltas já acabou meu pneu. Eu vou ter que ficar mais oito voltas com esse pneu fodido aí. Sendo pressionado pela Luizinho. Vai ser legal para ganhar essa corrida. Vai ser muito legal. O Pedrinho Glass League deve parar nessa volta agora eu acredito. Ele deve fazer as últimas oito voltas dele de macio. O Pedrinho é outro que provavelmente vai roubar a volta mais rápidamente. O Pedrinho vai estar de vermelho agora nesse último Stint. Ele vai roubar a volta mais rápida. Ele está indo para o bloco do Pedrinho. Já puxou para a direita ali. O Vila entrando. Valeu Pedrinho. Pode até ficar com a volta mais rápida. Eu não ligo. Mas a vitória. Essa eu faço questão. Luizinho eu quero muito que você vença no domingo. Tá bom? Mas hoje pode deixar com o papai aqui. Domingo você pode vencer a vontade. Ah, eu comecei o seu rostinho. Será que a gente consegue melhorar uma volta mais rápida ainda mais? Acho que não, mas... Vamos tentar. Só termina quando acaba. A diferença do Luiz Hamilton já baixou da casa dos três seguintes. 2.9 já. Muito caô. Luizinho está rodando mais rápido que eu. Não sei como é que ele não fez a volta mais rápida até agora. Ele está andando mais rápido que eu. Cada vez que eu olho ali a diferença está menor. Agora subiu para 3.2. Setor vermelhinho. Já não vai dar para a gente melhorar o tempo nessa volta. Eu sei que eu não tenho pneu para fazer um terceiro setor maravilhoso. Então se eu não mandei bem nos dois primeiros setor, ele não é no terceiro que eu vou mandar. Agora realmente vai ser aquilo ali. Vai ficar de olho no Luizinho. A tendência é que ele chegue aqui em mim em algum momento. E a gente vai brincar de ficar defendendo posição até o final da corrida. O meu pneu vai estar uma bela bosta quando isso acontecer. Então nem vai ser tensa pra caralho. Dois pontos cedo, a diferença segue caindo. A diferença segue caindo. Ah, deve ver que eu olho e a diferença está menor ainda. Pera aí. Pera aí. Eu vou começar a pegar os retardotários aqui agora. Ver se arruma um DRS para mim. Alguma merda. Ver se alguns deles conseguem atrapalhar o Luizinho um pouquinho. Não sei. O Luizinho está chegando. 2.8, 2.7. Olha na reta ele ainda mais que eu. Porra. Vou apalar o Luizinho. Deixa de paz, cara. Eu estou com o motor Mercedes, se não me engano, nessa temporada. Então o motor é o mesmo. Só que o motor dele está rendendo mais que o motor dele. A ver o setup dele está melhor também. Está com menos asa. Mas aí também não entendo como ele anda tão bem aqui no terceiro setup, que é cheio de curva. O setup dele está melhor para andar de reta. Como é que no terceiro setup ele me engole também? O setup dele é bom para tudo. Meu setup é uma merda. É verdade. O setup é um de reta, um de reta. Um de reta. Ele gosta. Olha o Strunfo dele. Strunfo, calma aí. Vai me dar um DRS aí com a cara do DRS. Peguei dois de atacatário brigando um com o outro. Ah, um de gás que o outro gosta. O Strunfo vai deixar a gente passar agora. Dá um vacuzinho aí. Calma aí. Dá um vacuzinho primeiro. E agora que deixa eu passar. Deixa eu passar a Strunfo porra. Olha lá. Botinha já roubou a volta na rada de mim. Já sabia que eu não ia ficar com essa volta na rada. Não era para ser. E obviamente que eu não vou recuperar essa volta na rada agora porque eu já não tenho pneu para fazer volta na rada. Olha o Pedrinho. Falei do Pedrinho? Eu vou provavelmente ficar com a volta na rada. Vamos ver se alguém vai tirar essa volta na rada do Pedrinho. Meu Deus. Errei a culpa pra caralho. Olha o Luzinho. Já está aqui já. Olha o Strunfo. É o Strunfo. O Luzinho está atrás dele. O Botinha está junto ali. Seria maravilhoso se o Botinha começasse a brigar com o Remington agora. Aí resolvi a minha vida. Os dois brigando entre si. E eu fico aqui de boinha. Mas isso provavelmente não vai acontecer. 2.5 a diferença pelo Luzinho. Agora vou tentar aqui desesperadamente não deixar essa diferença chegar na casa de 1 segundo. Para o Luzinho não começar a pegar DRS. O Luzinho começar a pegar DRS. Mas daí... Salsico eu fico a minha. Na reta eu não vou segurar ele. Ele já está andando melhor que eu na reta ali. Sem DRS. Mas não ficou bom. O Botinha de lado ali já era. Um abraço. Então essa diferença tem que ficar acima de 1 segundo aí pelo menos. Pode até diminuir. Mas não pode baixar de 1 segundo. Então eu tenho 5 ramps de combustível. Então eu vi 5 ramps de combustível. Não é bom. Se eu tiver 5 ramps de combustível, vamos ver se é. A gente está fechando a energia de uma ruptura. O Remington do Chumaquim, ou não, acho que não, tá longe, tá longe. Aí também é muita, muita sorte dele, muito azar mesmo. 2.2, a diferença segue caindo, faltando ainda 4,5 voltas pra acabar a corrida. Fudeu ou não fudeu pra caralho? Fudeu pra caralho. Caralho, fudeu, porra! Já voltei a ter aquele problema de spray. Isso aí é peneu gasto também. Ó, a gasolina já tá no verdinho, como eu falei que ia tá. Então, gasolina não. Não vai ser uma preocupação. Eu já sabia que não seria, então, tá tranquilo. Gasolina pra ir até o final a gente tem. De boa. O problema realmente agora é peneu e segurar o vizinho. O botinha vai ficar insistindo. O botinha quer que o Cifre pegue todo. Se der merda entre eu e o vizinho e caia no colo do botinha. Eu acho que o botinha vai brigar com o vizinho e caia no colo do vizinho e caia no colo do vizinho e caia no colo do vizinho. 2.0 a diferença é só, cara. Cada vez que eu olho ali é diferente da menor. O que é isso que eu fumei? Para variar, a porra do meu vizinho começou a fumar na porra da vermelha E a porra da fumaça da porra do cigarro da porra que faria vem na porra do meu nariz Muita porra, né? Mas é isso, cara, eu fico muito irritado Eu não ganho a cigarra da vermelha, estou Não consigo dar cigarro Na vontade de chegar ali na janela e falar Pega esse cigarro, não tem o teu cu para ver se é uma merda Aí eu falo para ele botar a ponta que está acesa, logicamente Fala, faz isso aí, vê se é legal para ganhar Aí ele vai falar, não é legal não Então, a mesma coisa se eu põe essa tua fumaça no meu nariz aí todo dia, filho da porra Quer dizer, eu não estou ganhando uma porra Foda-se, não Ahn, derrotou? Eu falei aí, que o combustível vai ficar de boa Três voltas, três voltas do final, Joaquim, vambora Três voltas do final, o Jeff falou que a gente tem quatro de combustível, ou seja, estamos tranquilos Eu vou mandar o Jeff acabar a boca agora, porque agora não tem mais nada que o Jeff possa dizer que me interessa Shut up, Jeff Beleza, então eu não quero mais ouvir o Jeff até o final da corrida agora Ah, eu vou perder esse DRS por muito pouco, porra, Joaquim, não, deixa eu me dar esse DRS aí Eu vou salvar minha vida Me dá na próxima reta, Joaquim, não, deixa eu passar agora não Na próxima reta se me der esse DRS aí Não, não quero passar agora, Joaquim, não deixa eu abrir para mim Eu quero DRS teu agora aqui, nessa retinha aqui agora Me ajuda aí, Joaquim, eu tenho DRS no capricho Com fritas Ai, caralho Isso, Joaquim, porra Agora eu estava falando a mesma língua, Joaquim, não a minha maçarela, hein Porra, Joaquim, eu sou um cara maneiro Agora atrapalha o Luizinho um pouquinho, faz o serviço completo Beleza, Joaquim, já que você está por aí, não já dá aquela atrapalhada linha de maroto assim Finge aqui, opa, errei aqui, tirei o pé sem querer e tal, entendeu? Viste que você se perdeu no mapa, não sei, estava sem o Google Maps ali, o navegador falhou, sei lá, nem com o caô Mas atrapalha o Luizinho aí também, tá bom Valeu, Joaquim, eu não deixo meu coração Vamos lá, qual a diferença, o Luizinho? 1.9 furo, era pra caralho, baixou de uns 2 segundos Mas não pode baixar de 1 segundo 2 segundos e ainda é uma margem ali, tranquilo E não pode baixar de 1 segundo, que ele começa a pegar DRS, gente, aí só se preocupa Faltando 2 voltas, hein, 27 e 28, 2 voltas dramáticas aqui Aí, gente, eu não sei nem onde é que o Seninha tá, que eu já nem perguntei, mas o Seninha tá todo fudido também Deixa o Seninha aqui a plana dele Tá tranquilo, não tá brigando com mais nada no campeonato nenhum Deixa o Seninha ficar humilde lá 2 pontos é ela O Luizinho já passou ali pelo Jovinaz O Botinha, o Botinha tá ali no segundo do Luizinho, então, o Botinha tá pegando DRS do Remington, hein Quem vai abandonar o Jovinaz, olha o Jovinaz abandonando ele, ó Botinha, agora que você tá em DRS, você podia dar uma funcionada no Luizinho aí, hein, tá, galera O Jovinaz vai sair da corrida em 3, 2, 1, ó lá, ó, pimba, saiu Ê, Jovinaz Pelo menos o Jovinaz deu um DRS pra gente ali, maroto Mas depois que ele fez o trabalho dele, falou, agora eu vou até pra casa Já fiz o meu território, falei, o Jovinaz É o campeão, né É o nosso herói, Jovinaz Bom, eu vou abrir essa última volta A mais de um segundo do Luizinho, no caso, dois segundos O que significa que o Luizinho não vai ter DRS na última volta e isso é excelente Pode ser o que vai fazer a diferença pra gente vencer Se o Luizinho entrasse nessa última volta aqui com DRS, ele tava fulido Porque ele provavelmente ia passar e eu não ia ter nem tempo de brigar de volta, né E a corrida aí ia acabar Ó, 1.5, fudeu pra caralho Se ele chegar menos de um segundo ali no ponto de detecção do DRS, fudeu Vamos voltar pra pichinha aqui Aquela pisadinha ali fora rapidinho Não, eu quero DRS, não quero passar esse cara aqui agora, não Eu quero DRS pro Latifi Latifi, vai me dar um DRS maroto agora, não vai não, Latifi Vai, ó, aqui, a linhazinha de detecção, pronto Pegamos o DRS pro Latifi, agora tá tranquilo Mesmo se o Luizinho tivesse DRS, tranquilo que eu tenho DRS pro Latifi pra me proteger Calma aí, Latifi, vai me dar DRS, vai me dar VAC, vai me dar essa bundinha, vai me dar essa porra toda Cala a boca Isso, Latifi, é assim que eu pensei E aí, Latifi Agora tu segura o Luizinho aí com a gente, tá bom? Caralho, eu quero ver Luizinho que vai ter DRS pro Latifi agora Mas tudo bem, não vai dar pra ele fazer mais nada não Ele vai chegar muito perto da gente no terceiro setor Mas, tá tranquilo O Botinhas e ele estão saindo na porrada, aliás Luizinho que foi bota saindo na porrada Isso tá me ajudando muito a ver a diferença como abriu Já passou dos dois segundos agora A diferença era de um e meio quando começou a volta Isso aí porque o Botinhas na última volta resolveu tacar fogo no parquinho Olha só o Botinhas, hein Que até então tava super confortado ali Na última volta resolveu brigar com o Luciano E me liberou Valeu o Botinhas Ajudou muito pra galera, hein Duas últimas curvas aqui Vamos fazer aqui na pontinha dos dedos Gente, é uma pontinha dos dedos Senão você não consegue nem segurar o volante, né Aí, ó Olha a linha, ó Porra, essa foi tensa Ai, mano Todo aquele estresse no início com a porra do FPS Que não tava dando nem pra jogar E agora no finalzinho Essa tensão com o Luizinho chegante ali Só diferenciando no mundo Mas a gente segurou Olha o vovô da Sexy Pet Shark aí Estou feliz, vovô Oi, vovô Porra Que brasil, cara É Luizinho Vai ter que comer feijão com arroz aí E na vida real Quero que tu vença Já falei, mas aqui Deixa comigo Eu acho Eu acho que O Luizinho O Luizinho segurou o botinho ali no final O botinho chegou a ameaçar ali Chegou a atrapalhar um pouco o Luizinho Que a gente conseguiu se afastar Mas a gente segurou E ficou por isso mesmo aí Eu fui lá Pelo menos conseguiu estragar a festa das Mercedes ali Eles estavam querendo fazer P1 e P2 Eu falei Não 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 Muito bem, o Seninha meteu 33.9, foi o único que vai fazer a volta no caso de 33, o Seninha. Caralho, o Seninha, destruidou o Seninha. Sendo que ele terminou em 6, bom, largou em 10. O Seninha tinha classificado em P3, acabou largando em 10 por causa de punição ali. Recuperou foi até o P6 e ficou com a volta mais rápida. Luiz, o Seninha, com essa volta mais rápida aí, cara, se ele tivesse largado na posição original dele de P3, ele poderia ter vencido a corrida. E aí a gente talvez tivesse feito um P1 e um P2 com o Sena no P1. Mas tudo bem, tá bom, valeu Seninha. Esculpa a galera, vamos ver como é que terminou a... Deixa eu ver aqui, eu fui o único que me mandou pra uma parada só. Ó, teve as duas alpines indo pra três paradas. Três paradas? Duas eu já acho muito aqui, ó. Três paradas, vai ser sacanagem, hein. Só as duas alpines foram pra três paradas. Se bem que assim, funcionou pra eles, né, porque eles largaram em último, ó, 22 e 21. Eles largaram em 21º e 22º, né, a última fila era deles. Eles terminaram em 13º e 14º. Fazendo uma parada mais que todo mundo, então assim. Parabéns aí, ó. Alpine. Tivemos ali o Tião e os Jovinais eram ali Mussarella abandonantes. Hum, beleza. Vamos ver aqui como é que ficou a situação final do campeonato agora, o campeonato encerrado. A gente não chegou a fazer 400 pontos, mas tudo bem. A gente não chegou a fazer 400 pontos, mas os outros até tem uma volta. Eu não sei que zero pontos, eu não sei. 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 Enfim, vamos ver aqui os ralets aí, né. Ralets aí, né. Pelo menos a gente já conseguiu ter umas briguinhas ali, umas ultrapassagens, umas coisinhas que a gente conseguiu aprontar. Mas essa vitória também só veio por causa da estratégia e ainda assim no limite, no limite, no limite, no limite. Se eu tivesse... Olha, quase que eu perdi meu bico ali. Se eu tivesse feito uma parada mais assim como eles, eu não tinha tido a menor chance de vencer essa corrida. Então a chance que eu tive foi essa, foi de fazer uma parada menos e ainda assim passar altos perrengues aí com pneu e tal. Olha como a gente veio costurando ali na primeira volta. Tudo bem, eu usei flashpack pra caralho, eu lembro que o jogo tava travando muito por causa da questão do FPS e tal. Mas aí que eu passei certo, a gente conseguiu ganhar bastantes posições ali, ó. No meio da primeira volta a gente agredece um primeiro, acima do Charlie, que eu ver. Aí eu tava indo pra cima do Islet. Quando que eu passei do Islet? Eu não lembro agora, acho que foi só na criada com a outra chicane lá. Aí já foi passando ali o Pedrinho em Glass Lake. O Pedrinho tava de médio também, tava com o mesmo pneu que a gente. Aí pra cima do Carlita Sainz. O Sainz sempre vende muito caro as posições. Aí foi aquela hora que eu tive que passar o Sainzinha, né, que eu tava preso atrás daquele trenzinho da Alegria ali, ó. O Tsunoda e o... Olha o nome de nós, que a gente se engraçava. Vai pra vala, meu nome de nós. O Tsunoda e o Thiago Pérez fazendo urrinha lado a lado ali embaixo do hotel. E eu ficando preso atrás dessa galera toda e as Mercedes indo embora lá na frente. Aí eu falei, calma aí galera, deixa eu passar aí Sainzinha. Se não, ferrou pra nós. Aí o Sainzinha ficou ali, ó, humildemente. Ele vem comigo, Sainzinha, vem que eu vou te puxar. Vem que dá uma moral. Aí pra cima do Tsunami, foi com... Foi com DRS. Eu lembro que eu só passei ele no segundo setor de DRS. Eu queria passar nesse primeiro aí, mas aí ele deu uma shillingada tão grande que eu não consigo chegar nele na ferrada da Pumura Chicanha. Mas só na cilindra desse chicanha que deu pra gente passar. Aí já são as Jolas do Tsunami, que a gente já tava ali passando um perrenguinho ali, mas... Tentando gerenciar a distância ali com o Liu Han. Ah, foi o Shumaki... Ah, foi o Shumaki... Ah, foi o Shumaki, mas é quem deixou a gente passar agora não. Enfim, fogos pra galera. Eita, blau. Aquele beijinho no muro ali, não é que... Tá de praxe? Que palameirinho, hein? Vamos então ajeitar tudo aqui pra próxima temporada e ver se vai ter aqui algumas danças das cadeiras. Vamos ver se vai ter alguém mudando de fita... Tem raça? Ah... Sim, mas é... Last year you had a much harder time on this track. What made the difference this time around? Um grande estratégia. Esse foi um grande fator da corrida de hoje. Eu não lembro qual foi o meu resultado aqui na temporada anterior. Não sei, mas pelo visto eu não tinha vencido, não. Porque a mulher falou que eu mandei melhor nesse ano, então... Enfim... A gente perdeu uma duraninha dos patrocínios ali, que a gente precisava CP1 e P2 pra ganhar, mas tudo bem. Tudo bem, Shumaki. Fica atrás do que o meu Deus. Ah, perdeu uma duraninha de nada pra depois. Mas assim, a gente fez 1.47 milhão. Estamos com um total de... Mas tudo bem, quanto dinheiro que a gente tem agora nessa max? 85 milhão. Quase 86 milhão. E a gente ainda vai ganhar aproximadamente uns 50 ou 60 milhão agora, pelo fato de eu serem campeões de custo todos. Enfim... Aí eu vou pagar 15% e o resto a gente bota no bolsinho, né? Não sei nele, galera. Tá tranquilo. Agora é só alegria. É só gastar com mais nada. É só ficar poupando o dinheiro do menino. Vamos... Vamos... Vamos renegociar com o CNN aqui, ó. Renegociar com o CNN aqui, ó. Quanto é que você quer assim? 15 milhão? Deixa eu dou 15 milhão, seu amigo. Eu tenho um filho. Vamos aqui, ó. 15 milhão, 100 milhão. Não, 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 não. 15 tá bom pra caramba. Deixa eu ver se o CNN acelha, 15 milhão. Ah, você falou, o CNN é um cara humilde. 15 milhão também tá bom pra caramba. Ah, você falou, o CNN é um cara humilde. 15 milhão também tá bom pra caramba. Olha o seguinte, tudo sorridente. Vamos renovar com o CNN? Vamos, renova com o CNN. E agora é preciso colocar isso lá no carrinho de novo. Vamos colocar então, peraí. Já que a gente renovou, tem que botar os negocinho no carro de novo. Eu vejo que renova, tem que vir aqui, ó. E botar os patrocínios no carro. Aqui, ó, me lembro que era o Avax. Agora, pra lembrar, aqui, essa porra, né? Aqui também. Aqui é o Tristar. Aqui é o Bico do carro. Ali foi o Nemain, foi o Nemain. Aqui também, Tristar pra galera. Aqui é o tal do Avax. E aqui é o Tristar também. Ah, olha que bacana. Oxa, olha aí, é muito legalzinho. Tá, o carro tudo pintadinho. Maravilha, Bárbara. Deixa eu ver aqui, atividade. O que nós temos aqui, ó, de atividade pra fazer? Pô, que maneiro, não dá pra fazer nem nada. Porque tem uma porra da menina imprevista no meio. Eu não consigo encaixar nenhuma atividade aqui. Dá pra encaixar alguma coisa? Não dá, hoje eu não deixo, ó. Porque tem uma entrevista bem no meio. Pô, que coisa idiota. Por que que me dá assim? Ó, quem vai... O Botinha. Falei que o Botinha vai se aposentar aqui também? É, o Botinha vai se aposentar. Então vamos ver quem que vai vir aí, de companheira do Luizinho. E se vai vir alguém da Fórmula 2, quem é que vai vir. Como é que vai ficar. Vai ter alguma dancinha das cadeiras aí pra próxima temporada. Eu não pensava que vai ter. Tá, confirmados os títulos, os troféus e blá blá blá. Vamos avançar o tempo. Eu não vou fazer entrevista nenhum. Esquipe, não vou fazer entrevista nenhum. Só na minha. É, eu fui lá e não tinha nada que eu pudesse fazer. Porque tinha uma porra de entrevista no meio. Nem entrevista eu fiz. Enfim, vamos fechar essa temporada aqui, ó. Quarta temporada. Um beijo no queijo. Essa já foi ali. Opa! Subimos bem ali, ó. 22. O Senna tá no 22 também. Olha, alcançamos ali. Estamos no mesmo nível de fama. Embora o Senna não pisa com a barrinha mais cheia. Mas, pelo menos, estamos no mesmo nível. E agora? De grana. Deixa eu ver. Ganhamos 70 milhões ali. Por ter cumprido ali. O negocinho ali, ó. 50 milhões só porque esse do primeiro. Mais 20 do patrocinador. Vamos contratar os 141 milhões a mês. Tá lá. Resumindo a temporada. Resumindo o Nils. Ganhei 14 corridinhas. O Senna ganhou duas. 10x16. Ou seja, só teve vitória da 6x pet shark. Ninguém mais venceu o Senna a não ser a 6x pet shark. O Senna fez 12 polios. De 10x16, ele fez 12. Ou seja, 75% das corridas o Senna foi polio. Muito bem, Senna. A pontuação tá ali. 3x912. A gente teve o campeão dos flores e o campeão dos construtores. Muito bem. Seja que você vai estar lá. Não sei se não fica da Galactas. Essa Lines. Vamos ver aqui então como é que vão ficar as coisinhas aqui pra quase temporadas hein. Eu vou querer as mesmas 16 corridas. Eu não vou mexer em nada. O Kalengara vai sair de mim. Olha, deixa eu ver. Vai ficar de fora. Mônaco. O cara correu em Mônaco. O Nugue também pode ficar de fora. Eu vou deixar o salamento. Holanda lá. Singapura. Derminivir. USA no chat correu lá. Mexe aqui. Não sei. Eu vou deixar. Eu vou deixar Suzuka mesmo. Nesse save eu vou deixar sempre Suzuka e no outro save eu vou deixar o México. Eu vou tirar Suzuka. Na verdade eu não gosto nem de Suzuka nem do México. Mas vamos fazer essa mudancinha. Tem aqui ó. O espermatozoide ali. Saldito. Eu nunca fico correndo essa pista escruda pra caralho. Não corro nessa bosta aqui de Armaria. Mas não corro nessa porra de Jedado. Não dá galera. Jedado. Não dá. Não dá. É isso mesmo. 16. Lá. 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 Tá bom. Como é que eu avanço né. Avanço. Entendeu. Entendeu. A categoria. Vamos ver o que essas porra tem aqui. Meu avatar vai ser o mesmo. Não tem pra que mudar. Roupinha também não tem pra que mudar porra nenhuma. Os detalhes da equipe. Vamos ver aqui. Patrocinador. Deixa eu ver se é algo melhor que esse aqui né. Esse aqui é o que dá mais dinheirinho né. 6 milhões. É esse né. Dá logo 6 milhões pra gente começar o. O campeonato. E no final. Do ano me dá 20.35. Se bem que esse aqui paga um pouco melhor. Dá 21. Dá 1 milhão a menos. Não. Dá 0,2 a menos agora. Mas dá 0,9 a mais no final do ano. Então na verdade. Teoricamente. Se bem que esse aqui dá um pouquinho menos por semana também. Então. Vamos ficar com esse mesmo aqui que tá bem. Eu não vou mexer muito mais. Olha aqui que é o tal da Senna. O Senna já tá confirmado. Vamos ver o motor. Qual o motor que tá melhor pra essa temporada. Continua sendo o Mercedes. Eu sempre vou no que tem a melhor performance né. Então. Nesse caso aqui é a Mercedes. A durabilidade não tá muito boa. Mas a durabilidade a gente se vira. De performance aqui. Tem o Renault e o Ferrari empatadas. E tem o Honda. Teoricamente com o pior motorzinho. Só que chega toda corrida. Eu vejo os carros da Alfa Tauri. E da Red Bull andando pra caralho na reta. Um motor dos caras tipo foda. Então assim. Eu acho que isso aqui não quer dizer muita coisa não. Isso aqui na verdade é mais. Qual o som que você gosta mais. Pra ter no teu motor. Aí você escolhe o que é merda. Não faz diferença nenhuma não. Aí tem gente que às vezes vem aqui no mais baratinho mesmo. Que é mais barato. Bem legal. Enfim. Eu vou manter o Mercedes. Já que a gente já tá. Mantém com o Mercedes em mesmo. E tá do meio. Pelo menos no papel eles são os melhorzinhos né. E custa mais caro? Custa. Mas dinheiro a gente tá tranquilo então. Foda-se. Vamos assim mesmo. Fiquem embora. Vamos ver se é delivery. Select. Não. A gente vai manter ali no Caralho Time. Eu preciso botar ali o patrocínio. Ficou branco o patrocínio da 7. Ele não é 7 ali. Ali é aquele outro lá que eu botei. Enfim. Tem que não mexer na. Não. Não. O patrocínio daqui a pouco. Team Bank aqui também não vou mudar por nenhuma. Advance. Então não. Choose your driver number. Sendo campeão você gostaria de usar o número 1? Yes. Please. Vamos usar o número 1 no carreto. Agora sim. Eu venho aqui ó. Calma aí que não. Vamos corrigir aqui o patrocínio ó. Aqui tá correto. Aqui tá não. Aqui que é o 7 ó. Aqui é o 7 ó. Isso que dá. Aí tá tudo certinho. E aqui não é 7. Aqui é Avax. E é vermelhinho. Não. 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 Pode aceitar. Pronto. Fechou. Chegou minutos. E aí. Vamos ver agora então aqui. As mudanças que a gente teve aqui ó. Pra essa temporada. Deixa eu ver. A dupla da SESPAT chart obviamente é a mesma. Aí temos ali na Mercedes. O Luiz Hamilton. Quem entrou na Mercedes no lugar do Bottas? Foi o Giotto. Olha só Lucas. O Giotto maluco veio direto da Fórmula 2 pra Mercedes. Então acho que não vamos ter mudança nenhuma. Mas de... Não vai ter outra mudança ali das cadeiras. Eu queria que entrasse outra pessoa. Pra mexer bastante nas equipes. Enfim. Vamos ver aqui. Red Bull. O Verstappen. E... O Tcheco. McLaren. Continua o Pedrinho Gleislich e o Lando Moritz. Beleza. O Ferrari. Continua a mesma duplinha. A Alfa Tavid. Tsunoda e o Aylat. Nenhuma coisa que já estava. Alpine. O Ocon. Alonso. Nenhuma coisa também. A Unions. O Jorginho Russo e o Latif. Nenhuma bosta. Lance Stroll e o Vettel. Nastao Martin. Giovinazzi. Ele não viveu na Alfa Romeo. Como já estava. E o Chumaquim e o Mazepin na raiva. Sem graças. Eu estava esperando mais mudanças. Viu? Giovinho está tendo muito pouca dança da escadeira. E eu não gosto disso. Eu quero bastante mudanças. É muito louco. Vamos começar com as peças nº 3. Inclusive tomar uma penalidade aqui. Mas não tem problema nenhum. Pecinhas 3. Minha box eu estou em menos. Não tenho nada para fazer. Aqui no chassi. Está tudo pronto. Aero também. Só falta entrar uma peça de durabilidade. Eu acho que vai vir lá para o dia. Sei lá o que. De Agosto. Um valor desse. No dia. Quando? Quando? Primeiro de Novembro. Só no final da temporada. Enfim. Mas eu não tenho mais nada para fazer no meu carro. Meu carro já está no máximo de desenvolvimento. Está praticamente empatado com a Mercedes ali. De acordo com um gráfico. O Zinho. Aí tem maior galera aqui. Que também está praticamente empatado entre si. Bem próximo de um dos outros. E os quatro últimos ali também. Bem próximas umas das outras. Mas longe do resto da galera. Ou seja. Quase duas categorias. Olha a Ryze. A Ryze está que dá uma melhorada maneira. Olha a Ryze. Deixou de ser a última. Deixou de ser a pior equipe. Agora a Aston Martin é a pior equipe. Caraca. Aí. Agora pode ser ele. A gente aqui praticamente empatado com a Mercedes. Só que a gente ligeiramente em frente. Todo mundo melhorou para essa temporada. A não ser a gente. A Williams. E a Aston Martin. O resto todo mundo melhorou um bocado. E a Ryze melhorou muito. Parabéns a Ryze ali. Finalmente saindo da inércia. Porque olha onde é que estava todo mundo quando acabou o ano. A Fórmula deu um pulinho ali maroto ali. Olha no finalzinho. E aí seguiu subindo aqui agora a Fórmula. Parabéns a Fórmula aí. Mas a Aston Martin está praticamente na mesma. Ficou praticamente na mesma temporada inteira. Inclusive agora foi uma das que não teve melhora nenhuma. A Alpine. Estava ali no meio da galera. Mas aí foi deixando afastar. Deixando afastar. O povo aqui de cima foi embora. A Alpine foi ficando. E agora a Alpine está ali ó. Longe pra caramba a galera. Então tem praticamente duas categorias diferentes aqui. Não sei como é que vão ficar escorridas não. Vai ficar. Talvez fiquem interessante. Talvez não. Enfim. Vamos. Vamos lançar aqui o tempinho. Espera aí. Atividade. Tem atividade pra fazer. Calma aí. Não tá orando. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Aqui é que eu posso botar aquela de sete dias né. Tem atividade. Ah olha o chassi. Não tô precisando. Na verdade não tô precisando dar moral pra nenhum setor. Essa tá dando de verdade. Deixa eu ver aqui. Aqui eu posso fazer. Entrar mais dois milhões pra equipe. Aqui vai melhorar bastante o seninho. Olha só. Dá mais mil pontos de recurso ali. Aqui melhoro a fama do time. Tem que melhorar a minha fama. Porra. Eu vou dar uma moral pro seninho. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui o primeiro com mil aqui ó. E aqui nos últimos cinco dias eu dou uma moral pro seninho. Um, dois, três, quatro, cinco aqui ó. Vamos dar uma moral pro seninho aqui ó. Aqui ó. Pra ele chegar a sexta. Tem uma corrida ali. Bola dunce. Aqui dá pra encaixar mais alguma coisa? Olha até que dá né. Ou não. Dá pra encaixar isso. Isso aqui. Não. Não dá pra encaixar por mim. Isso aqui não dá por causa do, 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 do carro ali que vai ser. Porra. A gente deveria poder fazer uma atividade aqui de cinco dias ó. Exatamente cinco dias aqui. A gente deveria poder fazer uma atividade de cinco dias mesmo tendo o negocinho do carro no meio né. Aqui uma coisa não pede a outra. Não deveria né. É a botinha se aposentou. Isso a gente já sabia. Aqui ó. É isso. Só avançar o tempo aqui. E já vamos deixar ali com a bala na agulha pra gente começar a próxima temporada. Na semana que vem. Porque amanhã quinta-feira eu vou tá fazendo uma livezinha de Forza. Na sexta eu vou correr em Abu Dhabi de novo. Upa que pariu. Abu Dhabi de novo. Ninguém merece. Na sexta eu vou correr em Abu Dhabi de novo com o Devinha. Devinha. E aí no sábado eu vou fazer outra livezinha de Forza. E aí só na segunda-feira da semana que vem que eu vou voltar aqui pro F1. Nesse Sage aqui. A gente começar a quinta temporada aí correndo no Bahrein. Bom. Cora. 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 3 dias ali, e o negocinho do Seninha que eu vou ter que ele fazer ali, o Seninha vai ficar assim, o Seninha vai começar esse ano, ele come, boladão, começa então o Seninha, é nóis, chega logo dando voadora no céu da boca o Seninha, boladão, olha lá, fez o treino em quem quer dizer, eita, tá sim, o Seninha, a gente tem ali 125 mil pontos de recurso, sendo que eu não preciso gastar pontos de recurso com mais porra nenhuma nessa temporada, então eu vou só ficar juntando aquele ponto de recurso todo ali, as peças número 3 já estão ali engatilhadas pra entrar no carrinho, os patrocínios tudo, todo mundo zeradinho bonito, vamos ver aqui rapidinho, o Seninha continua valendo 15 milhões, geralmente o salário dos aí só aumenta quando eles sobem de nível de fama, né, então enquanto o Seninha estiver no nível 22, ele vai ser 15, é provável que no meio do ano, ele já chegue na renovação de contrato ali, no nível 23, então vai estar custando um pouco mais caro, mas tudo bem também, dinheiro a gente tem bastante, quanto é que eu tenho mesmo, 147 milhões, podia contratar até o Luizinho, quanto é que o Luizinho custa, o Luizinho está custando 27 mil, eu podia contratar até ele se eu quisesse, mas não vou, não vou, Seninha é o melhor vantador do dia aqui do universo, Seninha forever in pet shark, cadê, deixa eu ver aqui, os dinheirinhos, ah, deixa eu trouxar isso, tá bom, Seninha está dando mais lucro do que prejuízo, ó, ó, o tamanho da barra verdinha de lucro que o Seninha dá, porque é o tamanho da barra verdinha que ele dá de prejuízo, ah, vamos bacana, o Seninha é muito bom, você é nosso campeão, fim da temporada, por enquanto na fim da temporada a gente teve ali 11 milhões de lucro, e 5 de prejuízo, mas tá tranquilo, ó, no geral também, ó, mais muito lucro do que o Caneta paga, até nos gráficos não dá pra gente ver bem isso, vamos ali, ó, entrou bastante graninha, nunca tivemos tanta grana como a gente tem agora, tá tudo ótimo, lindo maravilhoso, tá bom, foi isso, a gente vamos entrar aqui nesse final de semana, só pra gente ver ali, não é nada, 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 de qualquer forma, assim, a gente fechar essa live, Departamento 20, Good morning, good morning, good morning. Sem chuva, logicamente, na fase quando estamos no deserto. O botinho se aposentou, a gente já sabe, daí vou utilizar. Eu tenho três títulos de consultores e três de... Na primeira temporada eu não fui campeão, é verdade. Eu não fui campeão na primeira temporada, é só. Na primeira temporada, porra, muito difícil ser campeão. Mas tudo bem, então aqui também não mudou nada, é isso mesmo aí. Do jeito que estava lá já. Pecinha número 3, Animales. Eu mandei botar número 3, porra! Só que eu te dar a primeira temporada, tá vendo? Mas vai me botar, que é esse número 3, eu vou ficar a porra! Estamos no vento. Então é isso, galera. Vamos fechar aqui, que agora eu já fiquei cansado demais. E é isso, corriguinha foi isso aí mesmo, famoso do que tem pra hoje. Ficou sem vencer, né? Passar um perrenguinho. Mas vencemos, vencemos! Desputadora, linha Abu Dhabi, do Abu Dhabi. Do Abu Dhabi! Enfim, então como eu disse, amanhã quinta-feira vamos fazer uma live de forzinha. Na sexta-feira a gente volta pra Abu Dhabi pra correr com o Devinho pra fechar a quarta temporada. Inclusive sexta-feira, nessa corrida do Devinho, depois da corrida no caso, é que a gente vai descobrir se o plano maligno do Devinho de demitir o Mazepin da Raiz vai funcionar ou não. Porque assim que acabar a corrida do Mazepin ali, ele está correndo pela Mercedes, assim que acabar a corrida, ele vai tentar renegociar o contrato dele com a Raiz, voltar para a Raiz. E aí tem que ver se a Raiz vai aceitar ele de volta, e se a Raiz aceitar ele de volta, quem que a Raiz vai mandar embora? O Mazepin ou o Stroll? A gente torce para que seja o Mazepin. O Stroll está mandando bem na raiz, aí ficaria a gente com o Estrúncio lá, e porra, daria para brigar pelo camarada de construtores. Se mandarem o Stroll embora e manterem o Mazepin, é porque os caras lá são muito idiotas mesmo. Ou então o Mazepin está dando a bunda para o homem, não sei, não sei o que vai acontecer, sabe? O que é que não manda o Mazepin embora? O cara não consegue fazer um resultado positivo. Os caras mantêm o Mazepin na equipe, porra, alguma coisa está acontecendo aí. Quem que ele está mandando? Eu digo, é uma polêmica, polêmica. Não sei galera, desculpa. Piadinhas escrutas à parte, vamos fechar essa livezinha aqui, beleza? Um beijo e um queijo para vocês aí, obrigado aí quem assistiu. Tiozão passou aí mais cedo, obrigado tiozão. Não sei se ainda está por aí, mas obrigado por ter passado mais cedo aí, só para ficar registrado aí. Eu me agradeço e o cara dessa está muito forte aí. Beleza galera? Peço um beijo e um queijo, venha com tudo, cadê o meu botão de entrar aqui ó. E até apagasse daí. Um abraço e um beijo. Vamos lá.